A segunda expansão que acontece é a do TIL. O TIL é um carácter que expande a pasta pessoal do usuário. Eu tenho que colocar um eco aqui, porque senão vai expandir como um comando. Está lá aquilo que nós vimos na expansão do apelido, vale para cá. Qualquer expansão vai fazer parte do comando e o comando vai tentar ser executado. Ou melhor, o shell vai tentar executar esse comando. Então, vamos colocar o eco só para poder visualizar. Então, veja, o TIL expande barra home barra debxp. Está certo? Agora, o debxp é um dos usuários. Se eu colocar aqui TIL blau, veja o que expande. Barra home barra blau. TIL root é outro usuário. Barra root. Então, eu ainda posso definir o usuário que eu quero expandir junto do meu TIL. Está certo? Então, essa é a segunda expansão que acontece. A terceira expansão que acontece, eu vou deixar para falar com detalhes por último, mas é justamente a expansão que envolve as variáveis. Ó, eco var, ali que tem o valor 10, é expandido. É a terceira expansão a ser processada. É o Unlikeasia. Então, eu comentei parameters. Olha que, como eu bueno, pensei относitos a gente, Olha que digo, o algo mais antigo é que ela temные assim... Obrigado.